Fala aí rapaziada, tudo beleza? Estamos de volta aqui no canal. Antes de começar a minha reflexão aqui, o meu comentário do dia, peço para que você, caso ainda não tenha feito, por favor que curta o canal, se inscreva no canal e caso esteja gostando aí do conteúdo, caso esteja gostando aí dos vídeos que eu posto, peço que você curta, compartilhe aí com a sua rapaziada, pois aumenta a projeção do trabalho feito aqui. Vamos lá né cara, o Bolsonaro não se cansa de nos surpreender, negativamente é óbvio né cara, seria muita pretensão nesse momento ir conhecendo essa figura pública que permeia a política, o debate público brasileiro já lá se vão 30 anos, não dá para esperar surpresas positivas né. Ontem uma fala deplorável por parte do nosso presidente, falando que o brasileiro precisa ser estudado, porque o brasileiro mergulha no esgoto, não acontece nada e sai tudo bem. É inaceitável esse tipo de fala, por vários motivos, vários motivos. Primeiro, o brasileiro simples é ser estudado, presidente. Como é que a maioria dos eleitores escolheu você para a presidência? Eu acho que esse é o ponto que tem que ser estudado. Eu sei que é um momento muito peculiar, do ódio à política muito aflorado, da uma facada que ele tirou dos debates, do establishment político não saber lidar com redes sociais, eu compreendo tudo isso, mas é inacreditável que com aquela coletânea de falas, com o seu histórico de incompetência, com o seu passado sendo execrado do exército brasileiro por insubordinação, porque ele pegou o cana lá do exército por insubordinação, o povo tem escolhido você como a melhor opção. E eu realmente acho que o brasileiro precisa ser estudado nessa perspectiva, presidente Jair Bolsonaro, nessa presidente, com todo respeito ao senhor, é inacreditável. É realmente, a gente precisa estudar como que com um cardápio de 13 opções de primeiro turno, o senhor quase leva no primeiro turno 46% dos votos. Isso eu acho que precisa ser estudado de fato. Segunda coisa, né, a gente tem que observar que o senhor fala, afirma tal sentença de que o brasileiro mergulha no esgoto e sai como se nada tivesse acontecido com certo orgulho. Orgulho disso? Você tem orgulho de que uma parcela do nosso povo precisa mergulhar no esgoto por N motivos? Seja porque a casa foi alagada, seja porque é um método de sobrevivência, seja porque é um desconhecimento ou uma forma de entretenimento. É disso que o senhor se orgulha? É esse nível de insensibilidade social que atingimos? É esse tipo de maloqueiragem institucional que o senhor promove? É inaceitável essa fala sobre qualquer tipo de perspectiva de que o brasileiro mergulha no esgoto e sai como se nada tivesse acontecido. Primeiro que é mentira. Segundo que é insensibilidade social gritante. Você tem que compreender, presidente, o senhor tem que compreender que as pessoas mergulham no esgoto por falta de informação, falta de opção ou necessidade brutal de ter um alagamento em casa e o esgoto subir, o cara tem que sair de lá. É por isso que o brasileiro mergulha no esgoto. E aí a insensibilidade social é tão gritante que você demonstra algum tipo de vantagem nisso. Você não entende que isso é uma mácula para o Brasil. Seria uma vergonha se a gente falar de cabeça baixa de todos nós. É realmente. Temos sim uma parcela do nosso povo que mergulha no esgoto. Mas a gente luta para mudar, a gente se esforce, a gente trabalha diariamente para que essa realidade seja mudada. Mas não, presidente. A sua fala não é nessa perspectiva. É no orgulho de falar como se fosse uma vantagem, fosse um critério de que nos posicionasse de forma superior a outros povos. Não. Isso nos coloca de forma inferior. Isso nos rebaixa. Isso menoscaba a posição do Brasil. É inacreditável esse tipo de fala, senhor presidente. E até porque, beleza, o cara mergulha no esgoto e não sai de lá morto. Mas qual a expectativa de vida desse cidadão que infelizmente tem que mergulhar no esgoto? Ele não é igual o ácido. O cara mergulhou, derreteu e morreu. Ele não. Ele sai. Mas ele não vive. Tanto quanto vive a população brasileira que não precisa, por condições sociais, mergulhar no esgoto, presidente. Então vamos olhar a expectativa de vida. As pessoas, os brasileiros que infelizmente precisam mergulhar no esgoto. Certo? A gente faz um recorte. Qual que é a média de vida? Qual que é a idade média? A expectativa de vida dessas pessoas? E qual a expectativa de vida dos brasileiros que não precisam mergulhar no esgoto? Essa conta precisa ser feita e o senhor não apresenta porque o senhor é um falastrão. O senhor é um fanfarrão. É a turma do fundão chegando lá. Está bem inacreditável esse tipo de coisa sendo levado para argumento público. Isso só mostra que estamos sim, presidente, mergulhados no esgoto. A começar pelo senhor. O senhor está completamente, está mergulhando diariamente no esgoto moral. É isso que estamos. O nosso povo, com a sua liderança, mergulha no esgoto moral, só que não sairemos como se nada tivesse acontecido, não. Você vai passar. Essas coisas passam. A história mostra que passam. Vai ser difícil, vai ser árduo, vai ser pesado para o nosso povo, mas passa. Passa. O esgoto moral em que estamos mergulhados, infelizmente estamos mergulhados, capitaneados pelo senhor. Passa. Passa. Difícil, né? Difícil. Rapaziada, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez peço para que você que ainda não se inscreveu no canal, por favor o faça, se inscreva aí. Está crescendo muito, agradeço muito, cara, de coração todo mundo aí que está se inscrevendo. Me deixa muito orgulhoso. Estou divulgando nas outras redes sociais, onde já tenho uma pertinência maior. O meu canal do YouTube está crescendo muito. Agradeço a todo mundo que vem se inscrevendo e que você curta e compartilhe o vídeo. Deixe seu comentário aí também. Estou me esforçando para responder todos. O de ontem não consegui ainda, mas eu vou pegar agora firme pela manhã, talvez no período da tarde. Não sei, estou com muito trabalho agora, mas estou me esforçando para responder todo mundo. Rapaziada, meu sincero abraço para vocês. É isso. E em qualquer momento a gente volta por aqui no canal com mais um comentário, uma live, uma reflexão, alguma coisa. Muito obrigado. Valeu.